Seja em jogos decisivos, é o que está acontecendo. A gente está com uma capacidade de jogar jogos decisivos muito grande, independente do nível do adversário. Tem que valorizar o adversário, o Sampaio. A gente sabe que tem aquela velha ressaca pós-classificação do Libertadores. É complicado isso, porque foi um jogo que nos exigiu muito. É um jogo que desgastou muito, não só fisicamente, mas também mentalmente, por ter um adversário muito bom do outro lado. Então, mais uma vez, valorizar os atletas, valorizar os staff, valorizar todos que estão dentro desse processo, para que a gente consiga manter isso. E a ideia também, a gente tem, alguns atletas que não estiveram no jogo hoje, a gente precisa zerar todo mundo. Zerar porque no retorno, na próxima semana, a gente precisa estar com todos os atletas zerados, fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Tecnicamente não, mas mais mentalmente e fisicamente. A gente precisa ter esses atletas zerados, para daí fazer essa sequência de jogos que a gente vai iniciar a partir do próximo espaço que a gente tiver de retorno à data FIFA.